Música Presta atenção que agora tem oportunidade pra você que quer comprar uma caminhonete barata e melhor do que isso, com garantia, com qualidade, é aqui na Autolins.com Com certeza, olha aqui ó, pensou numa Ranger, Ranger e cabine dupla, hein? Limite gasolina, veja bem, Limite 2010 gasolina, R$ 62.990, tem R$ 5.000 de acessórios que nós não vendemos acessórios, nós queremos dar de presente o acessório. Descontaço pra você, hein? Olha a qualidade dessa caminhonete, R$ 62.990. Gostei demais. Ah, Paulinho, eu sou sorteiro e não quero... Não quero cabine dupla, não preciso. Tem essa Sport aqui, ó, também, ó, olha que caminhonete bonito, pneu já, medida grande, o pneu, qualidade dessa caminhonete, isso aqui é 2009, vou fazer ela. Com a R$ 39.990. Gostei, barato, essa aqui é pra quem é sorteiro, sabe que essa semana foi, teve aí o dia do sorteiro? Teve o dia do sorteiro? E quem tem azar é azarado, e quem tem sorte? É o sorteiro. É o sorteiro, rapaz. Com certeza. Autolins.com, aqui na BR277. Saída pro litoral, em frente à primeira passarela, entra no site autolins.com ou ligue, a equipe da Autolins sai de plantão para melhor te atender. Quer vender, trocar? Só falta você. Ah, aqui tem. Vem.